Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Amém. Querido e amado ouvinte deste programa, Feliz e Santa Páscoa para você e seus familiares. Cristo ressuscitou verdadeiramente e está vivo entre nós. Guardemos o grande silêncio do sábado para celebrarmos logo mais, na sua comunidade, na sua paróquia, a grande vigília, que Santo Agostinho ensina para nós, que é a mãe de todas as vigílias. Encerrando as meditações de Santo Tomás de Aquino, ao final faremos o segundo dia da novena da Divina Misericórdia, hoje o grande santo encerra para nós essas meditações maravilhosas, lembrando da utilidade da descida de Cristo aos infernos. Da descida de Cristo aos infernos, podemos tirar quatro ensinamentos para nossa instrução. Primeiro, uma firme esperança em Deus, pois quando quer que o homem esteja em aflição, deve sempre esperar do auxílio divino e nele confiar. Nada há de mais sério do que cair no inferno. Se, portanto, Cristo libertou os que estavam no inferno, cada um, se é de fato amigo de Deus, deve muito confiar para que ele o liberte de qualquer angústia. Lê-se, esta, isto é, a sabedoria, não abandonou o justo que foi vencido. Desceu com ele na fossa e na prisão, não o abandonou. Sabedoria 10 Como Deus auxilia aos seus servos de um modo tão especial. Aquele que o serve deve estar sempre muito seguro. Lê-se, Eclesiástico 39,16 Segundo, devemos despertar em nós o temor e de nós afastar a presunção, pois, apesar de Cristo ter suportado a paixão pelos pecadores e ter descido aos infernos, não libertou a todos, mas somente a aqueles que estavam sem pecado mortal. Como acima foi dito, aqueles que morreram em pecado mortal deixou-os abandonados. Por isso, ninguém que desça de lá com pecado mortal espere perdão. Mas ficarão no inferno o tempo em que os santos patriarcas estiverem no paraíso. Isto é, para toda a eternidade. Elessem São Mateus, irão os malditos para o supliço eterno, os justos, porém, para o paraíso. Terceiro, devemos viver atentos porque se Cristo desceu aos infernos para a nossa salvação, também nós devemos com solicitude ladecer em espírito, meditando sobre as penas nele existentes, imitando o santo Ezequias que dizia, irão os malditos para o supliço eterno, os justos, porém, para o paraíso. Desse modo, aquele que em vida vai lá pela meditação não descerá facilmente para o inferno na morte, porque esta meditação afasta do pecado. Ao vermos como os homens deste mundo evitam as más ações por temor das penas temporais, como não deveriam eles muito mais e se resguardarem do pecado por causa das penas do inferno, que são muito mais longas, mais cruéis e mais numerosas, eis porque se lê nas Escrituras em Eclesiástico 7,40, lembra-te dos teus dias últimos e não pecarás para sempre. O quarto ensinamento tirado da descida de Cristo aos infernos é nos ter Ele oferecido um exemplo de amor. Cristo desceu aos infernos para libertar os seus. Devemos também nós lá descer pela meditação para auxiliar os nossos. Eles, por si mesmos, nada podem conseguir. Nós é que devemos ir em socorro dos que estão no purgatório. Se alguém não quiser socorrer um ente querido que estivesse na prisão, como isso não pareceria cruel? No entanto, seria muito mais cruel aquele que não viesse em socorro do amigo que está no purgatório, pois não há comparação entre as penas deste mundo e aquelas. Lê-se a esse respeito em João 19,21 Tem de pena de mim, tem de piedade de mim, pelo menos vós, ó meus amigos, porque a mão de Deus me socorre. E Marcos 19,46 nos indica É santo e salutar o pensamento de orar pelos defuntos para que sejam livres dos pecados. Melhor, Macabeus, 19,46 São auxiliados os que estão no purgatório principalmente por três atos conforme diz Santo Agostinho pelas missas, pelas orações e pelas esmolas. São Gregório acrescenta um quarto, o jejum. Não deve causar admiração que assim seja, porque também neste mundo o amigo pode satisfazer pelo amigo. A mesma coisa acontece com os que estão no purgatório. Fica para nós esse recado de Santo Tomás de Aquino neste sábado, santo sábado de silêncio, para que não deixemos de rezar pelas almas que padecem no purgatório. Dileto ouvinte, compartilho com você a Sagrada Escritura. Romano 6, de 3 a 11, a leitura que precede o Evangelho desta noite de vigília que nós vamos participar. No final diz assim o apóstolo, Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele, porque Ele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra maravilhosa que nos enche de esperança e de grande amor por Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso, tempo de meditação, tempo de reflexão. Dentro também deste tempo, começamos ontem com Santa Faustina, a novena da Divina Misericórdia. hoje no seu segundo dia. Jesus disse à Santa, Hoje traz-me as almas dos sacerdotes e as almas dos religiosos e mergulha-as na minha insondável misericórdia. Foram elas que me deram forças para suportar minha amarga paixão. Por meio delas, como através de canais, minha misericórdia flui para a humanidade. Quão importante é rezar pelos sacerdotes e religiosos já falecidos, suplicar a Deus a misericórdia por suas almas. Nós sabemos que pela mística dos santos como Santa Catarina de Sena, que visualizou no inferno almas sacerdotais, almas religiosas, além de almas de leigos e até de crianças. Como é triste pensar que um sacerdote ou um religioso possa perder a sua alma no inferno. E no purgatório nós temos milhares e milhares de almas sacerdotais e religiosas e nós queremos em sufragio dessas almas rezar para que elas possam um dia deixar o inferno de esperança que é o purgatório para mergulhar no oásis do paraíso. Vamos rezar pedindo essa misericórdia para essas almas tão carentes e tão necessitadas. Misericordioso Jesus, de quem procede todo o bem, aumenta tua graça em nós para que possamos realizar dignas obras de misericórdia a fim de que todo aquele que nos vir glorifique o Pai de misericórdia que está nos céus. A fonte do amor de Deus vive em puros corações purificados no amor da misericórdia, reluzentes como as estrelas, resplandecentes como a aurora. Pai eterno, olha com misericórdia para o grupo eleito da tua vinha, para as almas dos sacerdotes e para as almas dos religiosos. Concedei-lhes o poder de tua bênção pelo amor do coração do teu filho no qual estão postos concede-lhes o poder da tua luz a fim de que possam guiar os outros no caminho da salvação e cantem a uma só voz louvores a tua misericórdia sem fim pelos séculos dos séculos. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos sacerdotes e religiosos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Não deixe prezado ouvinte de rezar hoje pelos sacerdotes e religiosos falecidos que você conheceu que passaram pela sua vida e te ajudaram. Deus nos abençoe e nos guarde neste sábado santo e através desta segunda novena da divina misericórdia possamos tirar do purgatório tantas e tantas almas de sacerdotes e de religiosos que lá esperam pelas nossas orações. Pela intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora das Dores Mãe do Silêncio Rainha das Vitórias venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Uma feliz e abençoada celebração pascal participe com fervor e piedade da vigília de Páscoa de hoje na sua paróquia até amanhã se Deus assim nos permitir Música 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 Música